Mi Dragon System, capítulo 146, Rugido do Dragão Passados alguns dias, era finalmente o dia em que Rai sairia da cidade. Rai estava confiante no plano de Slevia e Von. Se eles não tivessem inventado algo assim, Rai tinha planejado usar a sua habilidade de transformação para se disfarçar de outra pessoa. O único problema com isto era que a cidade estava neste momento em alerta máximo. A cidade estava monitorizando cada uma das pessoas que entravam e saíam da cidade. Assim, mesmo que Rai se disfarçasse de comerciante, ele precisaria de todo tipo de identificação para conseguir sair da cidade e mesmo os cavaleiros não eram neste momento autorizados a sair da cidade, a menos que saíssem para uma missão. Rai acordou cedo hoje e preparou todas as coisas de que precisava. Ele verificou o seu vazio espacial e se certificou de que tudo estava lá. Ele fez seu treinamento, como de costume, para não levantar suspeitas, mas desta vez, uma vez que o treinamento terminasse, ele deveria se encontrar com Slevia e Von no centro comercial da cidade. O centro comercial era um grande armazém gigante, onde os mercadores vinham e deixavam suprimentos em troca de moedas. Os cavaleiros que trabalhavam lá eram principalmente faixas vermelhas que haviam recebido um trabalho extra. Dentro do centro comercial, havia baías específicas para cada comerciante, algumas eram pequenas e outras grandes, dependendo de quão rico era o comerciante. Atualmente, do lado de fora de uma das baías maiores, estava Von e um comerciante gordo chamado Billy. Rai tinha acabado de chegar e Von fez uma breve introdução a Billy. Podemos confiar nele? Rai perguntou a Von. Uh, não se preocupe com isso, eu e Billy somos amigos de longa data, você pode confiar nele tanto quanto confia em mim. Antes, Rai teria até suspeitado de confiar em Von, mas agora que Von havia se juntado ao Asas Carmesim, Rai tinha mais confiança nele. Rai assinou com a cabeça e começou a entrar na parte de trás da carruagem. Dentro da carruagem, havia vários caixotes que tinham armas guardadas dentro. Um dos caixotes era maior do que os outros e era ali que Rai se escondia. Agora, Rai estava aconchegado em segurança dentro do caixote perto da parte traseira da carruagem. Ele podia sentir o sobe e desce e a carruagem seguindo em frente. Se não fosse por sua habilidade de olhos do dragão, Rai não teria a menor ideia de onde eles estavam, mas ele podia ver a carruagem se movendo pela cidade. Finalmente, eles chegaram ao portão da cidade. Um dos cavaleiros de guarda circulou até a parte de trás da carruagem, mas não checou nenhuma das caixas como deveria fazer. Ele ficou na parte de trás da carruagem por alguns minutos, antes de sair e dar o sinal de Ok para Billy. Von, de antemão, se certificou de que o guarda de serviço era um de seus homens e lhe contou a situação. Von tinha muitos cavaleiros leais pela cidade que fariam tudo o que ele pedisse e poderiam até ignorar ordens de outros anciãos por ele. Vendo as conexões que Von tinha, deu a Rai uma ideia. Quando ele voltasse de sua viagem, ele poderia convocar uma reunião entre todos os membros do Asas Carmezim e conceder-lhes permissão para convidar outras pessoas. No final das contas, não importava se Rai os conhecia ou não. O contrato os forçaria a ser leais. A carruagem continuou viajando por um tempo até que finalmente chegaram a um caminho no meio de uma floresta, longe dos olhos da cidade. Você pode sair agora. Billy gritou. Rai saiu rapidamente da carruagem e foi agradecer ao homem. Tem certeza que não quer que eu te leve a nenhum lugar específico? Billy perguntou. Está tudo bem, você já fez mais do que o suficiente. Eu tenho minha própria programação para essa viagem. Billy então se curvou para Rai. Então, vamos nos encontrar no mesmo horário aqui amanhã. Rai então esperou até que Billy finalmente sumisse de vista antes de convocar Noir. Noir era muito mais rápido do que qualquer cavalo, então não havia necessidade de causar problemas ao comerciante. Rai subiu nas costas de Noir e se dirigiu para o terreno de caça do pântano dentro da floresta. Rai já havia ganhado muitos cristais intermediários do sopé e da floresta de insetos, então não havia necessidade de voltar lá. O sistema só daria a ele certa quantidade de cristais por raças de criaturas que ele matasse. O mais importante era haver uma variedade de bestas diferentes. Para ele matar o pântano era o melhor lugar para isso. A jornada para o pântano não demorou muito com Noir e depois de uma hora de cavalgada, eles finalmente chegaram. Rai desinvocou Noir, pois a água lamacenta era difícil para ela andar, tornando mais difícil para ela lutar. Ele não queria ter que se preocupar com ela enquanto lutava. Rai abriu seu vazio espacial e trocou seu equipamento para o mesmo que Ness usava. Então Rai também se transformou em Ness. Embora nenhum cavaleiro estivesse caçando, ainda havia aventureiros de várias guildas que viriam aqui de vez em quando para caçar. A identidade de Ness era de um aventureiro, dessa forma, se alguém visse Rai, não o questionária. Antes, quando Rai caçava no sopé com apenas cerca de 25 pontos, ele foi capaz de derrotar uma fera intermediária com um golpe. Isso deu a Rai uma ideia. Habilidade, duplicata. De repente, um clone de si mesmo surgiu do nada. O clone iria tomar exatamente a aparência do que quer Rai usasse, então agora havia duas versões de Ness. Usar a habilidade duplicata consumiu metade do mana de Rai, mas com 50 pontos restantes Rai ainda era poderoso o suficiente para lidar com uma besta de nível intermediário com um único ataque. Isso também seria verdade para seu clone, que levou 50% de suas estatísticas atuais, dando o clone 25 pontos de mana. Isso permitiria a Rai caçar com o dobro de velocidade. Antes de dar ao clone um comando de sair para caçar, havia mais coisas que ele decidiu fazer. Habilidade, rugido do dragão. Inesperadamente, Rai soltou um enorme rugido tão alto quanto um trovão. O som ecoou por todo o pântano. Rai começou a sentir seu corpo ficar um pouco mais forte enquanto uma fina aura vermelha cercava seu corpo. Mas ele não foi o único que sentiu isso. De volta à academia, cada membro do Asas Carmesim de repente sentiu seu corpo parecer mais forte e mais leve. Ao mesmo tempo, uma tela de notificação apareceu na frente deles. Todos atualmente olhavam para a tela sem acreditar, mas não foi o aumento de estatísticas que se destacou para eles. Era o nome da própria habilidade. Rugido do dragão. Mi Dragon System, capítulo 147. O dragão ressurge de volta à academia, dentro dos dormitórios. O grupo estava relaxando em seu quarto. A maioria das pessoas costumava sair pela cidade depois que seu treinamento terminava, mas hoje em dia os alunos passaram a ir direto para seus dormitórios. Isso porque cada um deles estava com medo do que poderia acontecer com eles. Eles estavam com medo da possibilidade de serem assassinados enquanto estavam do lado de fora, então o sempre que podiam, eles permaneciam a portas fechadas. Gary e Rai eram os únicos que pareciam não estar muito preocupados com as coisas que aconteciam ao seu redor. Gary passava a maior parte do tempo treinando ou pesquisando na biblioteca e Rai sempre tinha sido um solitário. Todos estavam no meio de uma conversa e falando sobre se achavam que a cidade estaria em guerra em breve, como muitos dos rumores haviam sugerido. Quando de repente, cada um deles recebeu uma notificação ao mesmo tempo. Era a notificação sobre o rugido do dragão. A sala ficou em silêncio enquanto todos liam a notificação. Ruhu o rugido do dragão. Que lhe gritou? Que merda é essa? Quem diabos é esse Ness? Monk então ergueu o braço para dar uma olhada mais de perto na marca em seu ombro. Agora que penso nisso, isso não se parece um pouco com a cabeça de um dragão? Todos então começaram a olhar para a marca e de repente perceberam, ela realmente se parecia com a cabeça de um dragão. Espere, não é o nome do grupo sendo Asas Carmezim. Marta disse, em que é que nos metemos? Enquanto isso, Slivia estava atualmente no meio de uma reunião com Von. Ela tinha visto a tela de notificação, mas não foi capaz de reagir a ela. Lentamente, embora Slivia estivesse começando a juntar as coisas, a marca em forma de cabeça de dragão, o nome do grupo, estava tudo relacionado ao lendário dragão 100. Slivia achava que a razão mais provável para Ness fazer isso era causar um rebuliço no mundo. O dragão era conhecido como uma força poderosa, mas não era visto nos últimos 100 anos 1. Se havia algo que pudesse ir contra essas potências, como a Guilda das Trevas, o Império e a Praga das Sombras, então a única coisa em que ela conseguia pensar era um dragão. Von, por outro lado, que estava ao lado de Slivia tremia de excitação. Ele tinha uma visão diferente de um dragão em comparação com todos os outros. Havia uma razão pela qual o Ser Divino havia nomeado os fundadores de Avriam como Cavaleiros Dragão. De volta ao pântano, Rai estava atualmente parado na água lamacenta que cobria suas botas inteiras. Ele tinha acabado de ativar sua habilidade, o rugido do dragão. Rai não tinha testado a habilidade antes, então ele ficou surpreso ao ver que a habilidade fez Rai soltar um grito de guerra. Parecia que ele também não tinha controle sobre isso, era obrigatório gritar se ele quisesse ativar a habilidade. De repente, os olhos do dragão de Rai puderam ver auras vermelhas vindo em sua direção. O rugido do dragão atraiu todas as bestas na área. As bestas de nível básico pareciam ter ficado muito intimidadas com o rugido e, em vez de vir na direção de Rai, estavam fugindo. As únicas coisas vindo em direção a Rai agora eram bestas intermediárias e isso era exatamente o que Rai queria. O mais rápido dos animais que se aproximavam dele percorreu freneticamente na água lamacenta. Foi mais rápido do que todos os outros e havia seis deles vindo de uma direção diferente. Prepare-se, disse Rai a seu clone. O clone assinou com a cabeça e assumiu uma postura de combate. Quando as bestas estavam a apenas alguns metros de distância, todos elas pularam em Rai e seu clone ao mesmo tempo. As bestas tinham um corpo longo e ondulado e mediam 2,5 metros de altura e cerca de 2 metros de largura. Eles eram quebra-serpentes. Rai não estava preocupado, entretanto. A quebra-serpente abriu sua boca com suas presas perfurantes, na esperança de furá-lo em suas presas com seu veneno mortal, mas Rai ficou completamente imóvel. Antes que a serpente pudesse atingi-lo, ele agarrou a serpente bem debaixo de sua cabeça e imediatamente apertou o mais forte que pôde, esmagando em pequenos pedaços os ossos de seu pescoço, uma tarefa quase impossível, a menos que se tivesse uma força desumana. As outras serpentes continuaram a atacá-lo e Rai lidou com cada uma com um único golpe. Depois que todas as serpentes foram eliminadas, ainda havia muitas outras criaturas restantes que estavam vindo atrás dele. Criaturas semelhantes a crocodilos, zangões gigantes, golems de lama e assim por diante. As férias eram muito fáceis para Rai lidar, derrotando todos eles com seu clone. Atrás de uma das árvores do pântano estava um casal de irmãos chamados Candy e Tuffy. Eles haviam entrado recentemente em uma guilda e se tornado aventureiros. Eles estavam caçando no pântano pela primeira vez quando ouviram um rugido alto. A besta de nível básico que eles estavam lutando de repente correu na direção oposta do barulho. Candy queria sair de lá o mais rápido possível. Ela estava com medo de que fosse uma besta de alto nível com a qual eles não seriam capazes de lidar, mas Tuffy deixou sua curiosidade levar o melhor. Eles cresceram perto da área do pântano durante toda a sua vida, por isso ele estava confiante de que poderia fugir de qualquer besta que encontrassem no pântano. Foi quando os dois viram Rai e seu clone. Eles se esconderam atrás da árvore observando os aventureiros lidarem com cada criatura com facilidade. Eles devem ser pelo menos aventureiros bem classificados para lidar com eles assim, certo? Candy perguntou. Oh, por favor, ele está claramente sendo imprudente, ele vai se cansar uma hora ou outra, respondeu Tuffy. Os dois continuaram a assistir Rai lutar contra as bestas até que, finalmente, não restou mais nenhuma. Eles ficaram ali maravilhados, queriam sair correndo e perguntar qual eram os nomes daqueles dois. Era melhor para eles se darem bem com aventureiros tão poderosos, mas eles não tinham certeza se os aventureiros os trataria com gentileza. Houve muitos casos de aventureiros ingênuos morrendo para bandidos e assim por diante. Enquanto os dois debatiam o que fazer, de repente ouviram o homem falar. Vocês dois podem sair de trás dessa árvore, disse Rai. Uma nova informação. Me Dragon System, capítulo 148, deslize Depois de ouvir a voz do aventureiro, Kanda e Tuffy estavam se perguntando como eles eram capazes de vê-los. Os dois estavam muito confiantes em suas capacidades de se esconderem bem e eles se aproximaram da área quando Rai estava ocupado lutando contra as bestas de nível intermediário. Rai não teve tempo de se preocupar ou olhar em volta na zona pantanosa para prestar atenção neles. Claro, a razão pela qual Rai os viu foi por causa de seus olhos do dragão. Isso permitiu que ele visse através da árvore atrás da qual eles estavam se escondendo. Rai não se preocupou com eles, pois suas auras não eram fortes. De repente, Tuffy decidiu sair de trás da árvore e imediatamente se curvou para Rai. Desculpa senhor, a gente não tinha a intenção de espioná-los, íamos ajudar se você estivesse qualquer tipo de problema. Senhor Rai olhou para Tuffy parado na frente dele. No máximo a criança parecia ter 12 anos. Rai ficou surpreso que crianças tão jovens estivessem caçando em uma área como esta. O que vocês dois estão fazendo aqui? Rai perguntou. O coração de Candy começou a bater mais rápido porque ela ainda estava escondida atrás da árvore. Ela estava se perguntando se Rai sabia que ela estava ali e agora era óbvio que sim. Candy também saiu rapidamente e se curvou. Estávamos aqui caçando algumas bestas de nível básico, estávamos completando uma missão para nossa guilda Candy disse. De repente, a besta que estávamos caçando fugiu e ouvimos um rugido alto vindo desta direção. Rai não sabia muito sobre como as guildas ou o mundo humano funcionavam. Ele havia seguido um caminho diferente da maioria das pessoas, indo direto de sua cidade natal para estudar em uma cidade isolada, para finalmente terminar em Avion. Este não era o caminho típico para a maioria das crianças. Os pais de Candy e Tuffy estavam incrivelmente doentes. Eles não tinham escolha a não ser se juntar a uma guilda para completar algumas missões em troca de algumas moedas, mas suas habilidades não eram grandes e, na melhor das hipóteses, tudo o que podiam fazer era ser cuidadosos e caçar bestas de nível básico. Rai então olhou para sua tela de status. Da batalha contra a besta intermediária, Rai conseguiu obter cerca de 10 cristais intermediários e derrotou cerca de 20 bestas. O que significa que 10 cristais ainda permaneceram dentro das bestas que ele matou. Rai então olhou para as duas crianças à sua frente. Eles não estavam bem vestidos e suas armas e armaduras pareciam ter sido tiradas de uma sucata. No meio da distração, Rai começou a olhar para Candy por algum tempo. Candy rapidamente se escondeu atrás de seu irmão pensando que o aventureiro estava planejando fazer algo com ela. Rai então saiu do devaneio e abriu seu vazio espacial. Um portal espacial se abriu ao lado de Rai e ele estendeu a mão para pegar alguns equipamentos para as crianças. Aqui, pegue isso Rai então deu a Tufi uma espada enquanto entregava a Candy uma adaga. Os dois aceitaram os itens sem hesitar. Isso deixou Rai um pouco preocupado, pois eles pareciam confiar muito neles, embora tivessem acabado de conhecê-lo. O equipamento que Rai deu a eles era o que ele pelhou do Salão de Artes Marciais. Rai tinha obtido muitas armas diferentes de lá durante a luta com a Guilda das Trevas. Ele tinha planejado originalmente vender a maioria, mas não seria grande coisa para Rai doar algumas armas de nível básico. Tufi estava ocupado balançando a nova arma. Era mais leve e muito mais afiada do que a espada que ele estava usando antes. Enquanto Candy foi imediatamente agradecer a Rai. Obrigada, senhor. Não se preocupe com isso. Ame, ame, mas meu nome é Candy. Rai de repente teve vontade de rastejar e enfiar a cabeça num buraco. Ele tentou o seu melhor para evitar uma situação embaraçosa e começou a se afastar dos dois para retirar os cristais de besta. Espere. Tufi gritou correndo atrás do homem. Não podemos simplesmente pegar essas coisas de graça. Vamos ajudá-lo. Rai olhou para todos os cadáveres de bestas ao seu redor. Extrair o núcleo de uma besta demorou um pouco e Rai nem sabia quais continham um núcleo ou não. Mesmo com a ajuda de seu clone, demoraria algum tempo. Tudo bem, mas você só pode manter 10% dos núcleos que tirar os olhos de Candy e Tufi brilharam. Na verdade, eles estavam se oferecendo para ajudar de graça e nunca esperavam uma recompensa, mas isso era algo que eles não podiam recusar. Com sua força, eles nunca seriam capazes de caçar bestas intermediárias, a menos que a besta já tivesse ferida por lutar contra outra coisa. Os dois começaram a trabalhar e foram à procura de núcleos de cristal o mais rápido que puderam. Enquanto Rai estava ocupado abrindo uma das bestas, ele se perguntava por que estava sendo tão gentil com eles. Normalmente, Rai instintivamente tratava todos que encontrava como uma ameaça, mas talvez porque essas crianças parecessem tão fracas aos olhos dele, ele nunca sentiu nenhuma ameaça. Tal como a forma como os humanos viram formigas. Era algo com que ele podia lidar a qualquer momento, por isso, se as formigas quisessem ajudar Rai em vez de mordi-lo, eles as deixariam em paz. Então Rai percebeu que ele continuava olhando na direção de Candy. Ele se lembrou de seu deslize que havia cometido antes. Ame deveria ser bem parecida com ela nessa idade. Assim que terminaram de extrair os núcleos de cristal, as duas crianças entregaram a Rai todos os cristais que puderam encontrar e, em seguida, Rai jogou um dos núcleos de volta para eles. Tuffy não conseguia parar de olhar para o núcleo de cristal brilhante. O que vai fazer agora, senhor? Candy perguntou. Rai tinha cristais suficientes para evoluir, mas precisava de mais para noir. O impulso dado pelo rugido do dragão já havia terminado há muito tempo e ele só podia usar a habilidade uma vez por dia. Se você quiser, podemos levá-lo a mais algumas áreas de caça. Candy disse. Nós crescemos por aqui, então conhecemos a área muito bem. Embora Rai tivesse sua habilidade de olhos do dragão, isso só permitiria que ele visse até o que seria o alcance da visão. Ele não conseguia ver nenhuma vida ao seu redor em distâncias muito elevadas. Temos que ter cuidado. No entanto, Tuffy disse. De repente, precisamos ter certeza de que ficaremos fora do território do Cirila Macento. Cirila Macento. Rai disse enquanto seu interesse crescia. Sim, é a coisa mais forte nesta região. Rai pensou um pouco na sugestão do garoto antes de concordar com a proposta. Rai precisava ficar mais forte o mais rápido possível e quem sabe quanto tempo levaria para procurar criaturas de nível intermediário no pântano. Os três então decidiram se mover mais fundo no pântano. Enquanto as crianças queriam fazer todo o possível para evitar o Cirila Macento, Rai tinha planos diferentes. Me Dragon System, capítulo 149, Cirila Macento. Enquanto Kanda e Tuffy guiavam Rai até uma certa área do pântano, Rai fazia a eles várias perguntas sobre o chamado Cirila Macento. O Cirila Macento era aparentemente o chefão do pântano, semelhante à besta voadora que ficava no topo da montanha, só que o Cirila Macento era muito mais fraco. Em áreas de caça, geralmente havia uma criatura que era mais forte do que o resto. Quanto mais forte o líder era, mais criaturas ele também atrairia ao redor. Se o líder fosse apenas de uma classe intermediária, então essa área provavelmente seria preenchida apenas com criaturas de nível básico. Esse foi o caso da Floresta Negra que ficava perto da aldeia de Rai quando ele era mais jovem. O lobo que Rai matou também era o chefão da floresta, era por isso que a floresta era preenchida apenas com criaturas de nível básico. Pela descrição que as crianças estavam dando do Cirila Macento, Rai podia adivinhar em que nível ele estava. As crianças perceberam que Rai não os estava levando a sério. Eles estavam tentando seu melhor para falar sobre o quão assustador o Cirila Macento era. Eu juro que a casca do Cirila Macento é inquebrável, disse Tufi enquanto Kandi concordava com a cabeça. Ninguém em nossa guilda foi capaz de derrotá-lo ainda e Kandi também acrescentou. Oh, ser eu mesmo? Rai respondeu. Então, deixe-me perguntar, qual é o nível desse Cirila Macento? É uma besta de nível avançado Tufi respondeu. Rai teve que se controlar para não cair na gargalhada. Ele tinha matutado um pouco se a besta era de nível rei ou super nível, mas nem considerou uma opção ser de nível avançado. As crianças sabiam que Rai era forte, mas não achavam que ele seria capaz de derrotar uma besta de nível avançado. A diferença entre cada nível para as bestas era enorme. Mesmo que um exército de nível básico tentasse derrotar o nível intermediário, eles não teriam qualquer chance e o mesmo seria subir de nível. Se Rai fosse adivinhar sua força atual agora, ele iria colocá-la como igual a de uma besta nível rei que acabou de evoluir. Quando Rai lutou contra o Minotauro embaixo de Avion, Sir K foi quem acabou com ele, mas se Rai lutasse agora, Rai pensou que provavelmente venceria. Portanto, lidar com uma besta de nível avançado não seria problema para ele. As crianças consideraram o silêncio de Rai uma pequena vitória. Eles pensaram que conseguiram convencer Rai de quão poderosa a besta realmente era, mas era o oposto. Rai esperava que a besta estivesse pelo menos no nível do rei para que pudesse ver o quanto havia crescido. Lutar contra uma besta de nível avançado não significava nada para ele no momento. Ness, posso te fazer uma pergunta? Kandi disse educadamente. Diga por que seu irmão não disse uma palavra? Kandi perguntou enquanto apontava para o clone de Rai que o seguia silenciosamente por trás. Oh, eu esqueci completamente dele. Rai estalou os dedos e de repente o clone desapareceu no ar. As crianças esfregaram os olhos pensando que estavam vendo coisas. É uma habilidade minha. Rai decidiu desinvocar seu clone quando percebeu que havia uma desvantagem em continuar a usá-lo. O clone continuaria ativo enquanto não fosse morto, mas se Rai não desativasse a habilidade, seus pontos de mana nunca subiriam acima de 50, 100. Era como se seu mana estivesse constantemente energizando o clone. Você quer dizer que você é um mago? Uau! Isso é tão maneiro, eu nunca vi isso antes. Tuffy gritou. Mas você não parece um guerreiro. Rai riu nervosamente. Sou um mago de combate, uso armas e magia. As crianças pareciam estar ainda mais interessadas em Rai agora. Finalmente, as crianças levaram Rai a uma parte do pântano que estava quase toda cheia de água. Pareciam o lago gigante de Aguala Macenta, enquanto seus arredores estavam cheios de árvores e trepadeiras. Porém, dentro do lago, havia várias pedras verdes. Você vê isso aí? Tuffy disse apontando para a pedra mais próxima deles. Eles se chamam Caolho Verde, se você chegar perto deles, eles vão começar a se mover de repente. Este lugar é perfeito para quem está querendo treinar, pois eles só reagem quando alguém se aproxima. Assim os aventureiros podem lutar com eles um por um, em vez de uma horda inteira deles. Rai começou a caminhar em direção à Pedra Verde, assim como Tuffy havia dito, a pedra começou a tremer e se mover. Um único olho vermelho se abriu na parte superior da pedra e de repente ela se levantou. Estava coberto de lama dificultando ver como era seu corpo, tudo que se via era seu olho vermelho gigante. Cuidado, isso é conhecido pelo seu duro. Antes que Kami pudesse terminar a frase, Rai socou a bola de lama gigante e fez com que pedras e lama espirrassem por toda parte. Rai ficou satisfeito com a área de caça que as crianças mostraram a ele. Era raro as criaturas se agruparem assim, a menos que fosse algo instintivo como criaturas do tipo abelha. Rai teve sorte da última vez devido ao rugido do dragão atraindo tudo ao seu redor. Então, saber de um lugar como esse era praticamente uma mina de ouro para ele. Rai continuou indo para as pedras, lidando com cada um tão facilmente quanto com o primeiro. As crianças começaram a trabalhar rapidamente, pois era mais difícil para elas encontrarem os núcleos de cristal devido à maneira como Rai estava lidando com eles. Partes dos caolhos verde se esbagaçaram em pequenos pedaços pela lama, tornando difícil para as crianças encontrarem parte certa do corpo contendo o cristal. O lago Lamacento era gigantesco e parecia que havia cerca de 100 dessas pedras verdes. Depois que Rai derrotou 30 delas na primeira metade do lago, ele parou de repente. As crianças estavam se perguntando o que havia acontecido. Era simples, porém, Rai não estava mais ganhando nenhum cristal intermediário dos caolhos verdes, então não havia necessidade dele continuar matando bestas. As crianças acharam as ações de Rai estranhas. Ele havia derrotado cada um deles com facilidade e não parecia estar cansado. Se ele continuasse a matar as bestas, ele poderia vender seus núcleos de cristal. Vamos embora daqui, disse Rai. Porém, de repente, no centro do lago, um som estrondoso alto pode ser ouvido. Pequenas ondas estavam começando a ser empurradas em direção a eles. O que está acontecendo? Candy gritou. Tuffy estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Ele estava apenas tremendo de medo, apontando para o centro do lago. Quando Rai se virou para dar uma olhada no que estava atrás dele, ele viu um caranguejo gigante coberto de lama. Era o Ciri Lamacento. Me Dragon System, capítulo 150, etiqueta de Rank F. Candy e Tuffy ficaram parados com os corpos abalados pela visão do Ciri Lamacento. O Ciri era grande como uma casa e seu corpo estava completamente coberto de lama, exceto por suas duas garras. O que vocês dois ainda estão fazendo aqui? Rai gritou. Caiam fora. As crianças tentaram se mover, mas suas pernas simplesmente não os ouviam. O Ciri então estendeu sua grande garra e tentou partir os corpos das duas crianças ao meio. Quando as pinças do Ciri já haviam cercado as crianças, tudo o que ele precisava fazer agora era fechar as garras. Snap Candy gritou enquanto Tuffy a segurava com força. Vocês dois querem morrer. Rai disse enquanto ergueu as duas mãos contra as duas pinças gigantes. O Ciri estava usando toda a sua força para tentar fechar as garras no homem à sua frente, como ele tinha feito com todos aqueles antes, mas pela primeira vez, o Ciri não conseguiu. O Ciri olhou nos olhos de Rai e pôde sentir nitidamente o poder que emanava dele, e isso o deixou assustado. Ele sabia que estava olhando para um ser mais poderoso do que ele. O Ciri começou a aliviar a pressão em suas garras e começou a se afastar de Rai e indo para trás. O que está acontecendo? Perguntou Tuffy. Parece quase assustado, nunca vi isso antes Candy disse. Mas Rai não ia deixar o Ciri ir simplesmente embora assim tão fácil. Agora que o Ciri não tinha mais suas garras em Rai, suas mãos estavam livres. Ele colocou as duas mãos na água lamacenta e então ativou sua habilidade prisão de gelo. A água lamacenta começou a se transformar em uma trilha de gelo até que finalmente alcançou as pernas que estavam submersas debaixo da água. As duas pernas dianteiras estavam congeladas. O gelo não era poderoso por causa dos baixos pontos de atributo gelo de Rai, mas ele não precisava que fosse. Rai só precisava que o Ciri ficasse parado por um único momento. Rai juntou força em suas manoplas e deu um soco no centro do corpo. De repente, rachaduras se formaram em todo o corpo da besta. O Ciri estava gravemente ferido, mas era realmente uma criatura avançada, um soco não seria suficiente. Rai continuou a socar o Ciri cada vez mais e mais, danificando sua carapaça dura aos poucos, até que, eventualmente, um pedaço se quebrou e voou. E por fim, uma tela de notificação apareceu. Rai mordeu os lábios quando viu aparecer a tela de notificação. Rai esperava que o sistema não tivesse lhe dado um cristal para esta besta, ele queria usar o cristal, pois o que ele precisava mais do que tudo neste momento era de uma arma. Rai ainda tinha a lança de killer, mas Rai não era muito habilidoso no uso de uma lança. Ele errou ao usar uma espada. Embora as manoplas fossem poderosas, tinham um problema com elas. Elas eram uma arma de força bruta e eram contundentes. Se Rai tivesse uma espada de alto nível durante a luta com o Ciri, ele provavelmente teria sido capaz de lidar com isso muito mais rápido cortando o Ciri ao meio. Em vez disso, ele teve que atacar o Ciri várias vezes com o punho. Tuffy imediatamente correu até Rai assim que o corpo do Ciri caiu na água lamacenta. Uou, isso foi incrível, em que rank você está? Você deve ser pelo menos um aventureiro ranka, o rank. Rai não sabia muito sobre como funcionavam as classificações da guilda, embora eles ensinassem isso na escola. Rai só prestava atenção nas coisas que o interessavam. Tuffy começou a olhar para cima de Rai como se ele estivesse tentando encontrar algo. Uou, eu não vejo sua etiqueta em lugar nenhum, etiqueta. Rai respondeu como uma pergunta. Você sabe, isto aqui, disse Tuffy enquanto puxava uma corrente que estava em seu pescoço. No final da corrente havia uma etiqueta feita de metal de cor vermelha. Você vê que a minha e a da Kand são vermelhos, o que significa que somos aventureiros rank F. Ah, sim, agora me lembro que perdi a minha, devo comprar um novo quando puder. Rai estava tentando seu melhor para não causar suspeitas, mas então percebeu que se ele realmente queria ter essa identidade secreta de um aventureiro, ele teria que aprender sobre eles. Para tornar sua história mais verídica, seria melhor se Rai se unisse a uma guilda com o nome do aventureiro Ness. Mas isso teria que esperar por agora, enquanto ainda havia coisas acontecendo em Avrion. Tuffy sorriu e parou antes de ir até o Cirila Macento. Embora estivesse morto e imóvel, Tuffy ainda se lembrava de que ele e a irmã quase morreram pelas pinzas dessa coisa. Não se preocupe em tirar o cristal de dentro dele, eu já o peguei durante a luta, disse Rai. Os três começaram então a voltar para fora da zona pantanosa. Então, o que você vai fazer agora Ness? Kand perguntou. Rai agora tinha um total de 25 cristais intermediários que obteve do sistema e 22 cristais intermediários que extraiu em seu vazio espacial. Ele tinha certeza de que essa quantia seria suficiente para que ele e Noir evoluíssem. Tudo que ele precisava fazer agora era encontrar um lugar tranquilo. Se você não tem nada para fazer, pode voltar para nossa cidade conosco. Quem sabe não possa receber o dinheiro como recompensa por destruir aquele sirim. Rai não estava interessado em receber uma recompensa por derrotar o sirim. Ele estava mais interessado em conseguir um quarto para passar onde pudesse dormir e ficar sozinho. Rai então perguntou às crianças onde ficava essa cidade e não era muito longe de onde ele deveria se encontrar com o comerciante no dia seguinte. Estava ficando tarde e o sol estava começando a se pôr. As bestas eram muito mais ativas à noite e Rai precisava estar em um local absolutamente seguro quando estivesse evoluindo. Da última vez, ele não conseguia se mover de dor e não conseguia imaginar se algo tentaria atacá-lo. Certo, parece uma boa ideia, respondeu Rai.